O senhor da série de rede social Marcos Júnior aqui no quartel da Polícia Militar Nesse momento aí, trazendo aí a Polícia Militar, a Força Tática, trazendo aí Suspeitos aí de ter assaltado um posto de gasolina aqui na cidade de Godó E... Major Jamerson A polícia dando resposta rápida aí, né? Com certeza, o evento ocorreu lá, o assalto Mas o Serviço de Inteligência analisou as imagens e rapidamente, em diligência, reconheceu os indivíduos E a gente foi só alinhar a questão de onde é que eles estavam homiciados Localizamos as armas e com base nas imagens, as vestes, a caixa de som que ficava lá no posto nacional E tá aí o resultado Operação conjunta da Força Tática com o Serviço de Inteligência O resultado é isso aí Muito bem, tá aí, ó, só as armas, por favor, as armas apreendidas A caixa de som, ela vem aqui Olha aí As armas apreendidas, o blog do Arcelio aqui, fazendo esse trabalho Coronel, a polícia dando resposta rápida aí, a sociedade Conduzindo aí, as pessoas que assaltaram o posto Exatamente A polícia dando a resposta rápida aí A gente estava desde o primeiro dia, dentro do primeiro dia do assalto A polícia caiu em campo Fomos atrás Conseguimos encontrar logo dois nomes E através desses dois nomes que nós chegamos Conseguimos pegar o resto do banco Quantas pessoas? Total de seis elementos Mas num dia só teve cinco Mas com certeza tinha mais gente envolvida A gente sabia que tinha mais gente envolvida E as outras pessoas que estão sendo apresentadas Com certeza são cúmplices Estavam dando cobertura Estavam dando, alnizando esses elementos Até o menor No momento está sendo feita a triagem Mas pelo que parece não tem nem o menor envolvida Bem, aí a resposta rápida aí Da polícia militar Aqui o... A pontineira, a força tática Tem um que é de Codó Ele estava para a Minas Gerais E retornou agora Está dando apoio para os outros É, todos são de Codó O que eles já disseram para o senhor? Você não pode falar para a gente? Já declinaram praticamente tudo Mas ainda tem mais gente para ser preso É, mas como é que eles namoraram? Esse que é de Codó Ele chamou os outros O que é que eles disseram? É, tem o... O que organizou todo assalto Não foi preso ainda Ele estava com a maior parte dele Dentro da casa? Dentro da casa Codó novo Codó novo Cap, tem alguém de fora nessa... Não, na verdade ele é de Codó Estava para fora E retornou agora A polícia deu uma resposta rápida Resposta rápida aí Nosso serviço de inteligência Agiu rapidamente Conseguiu localizá-lo Onde esse rapaz estava aqui Não estava em Codó Ele morava onde? Ele estava em Minas Gerais Aí a polícia dando uma resposta rápida Está aqui a caixa de som O cabo abriu também está aqui Juntamente com a Força Tática É isso O bloco da série Rede Social Amaral Júnior No lance da notícia